Eu sempre tento ser bem sincero e tem coisa que é difícil de explicar, mas sendo um sentimento universal, fica bem mais fácil de falar. Ich liebe dich, é o básico do alemão. Je t'aime, é simplesmente perfeito. I love you, é pra todo mundo entender que eu te amo, de qualquer jeito. Nunca soube o que eu queria até você. Parece ser o que eu sempre esperei. Nunca realmente tive uma meta até nós. Parece que agora finalmente achei. Tem coisa que é sempre igual. Qualquer um, no lugar qualquer. Os desejos do mundo são muitos, mas tem coisa que qualquer um quer.